Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A questão do outro, muito bom E agora comprei esses outros três pra ler Que ele sabe Talvez, ano que vem Depois, pra ver como faz tempo Que eu não mostro nada Dos meus livros da coleção Da Fundação Itaú Social O Ratinho Morango Vermelho, Maduro E o Grande Urso Esfameado Poesia na Varanda E Lino E aqui tem adesivos Holterzinhos Todo mundo já deve ter visto esses livros Então eu vou falar muito sobre eles E agora vem um bloco Feira do Livro de Porto Alegre Que aconteceu no final de outubro, início de novembro Onde eu saí Que nem uma louca, desesperada Em tudo quanto era balaio E comprei mais do que devia E certamente mais do que eu consegui ler em muito tempo Vou começar pela última compra Que foi Esta pequena caixa Da História da Vida Privada São cinco volumes Da Companhia das Letras Dirigida pelo Felipe Arrie E pelo Jorge Dubit São dois treinadores Esses livros são muito legais Eu nunca li eles inteiros Eu li uma parte do primeiro A metade do segundo Para a faculdade E são livros muito legais Para quem cursa História Eu acho que é livre obrigatória E para mim Vai ser muito útil Na minha vida profissional Então Eu já tinha os dois primeiros Numa outra coleção Que eles são caríssimos Então o preço que eu paguei Nessa coleção Eu paguei em um livro e meio Da outra Então Deixa eu pagar ainda a pena Depois eu comprei Por 15 reais Os dois livros 1968 O ano que não terminou E o que fizemos de nós Dos Lenir Ventura Que vem nessa caixinha Bem bacana Os dois livros E agora eu não vou conseguir Colocar de volta E depois eu comprei O segundo volume De uma trilogia Que eu tenho o terceiro E ainda vou comprar O primeiro Porque agora A editora Roku lançou De novo essa trilogia Então eu vou conseguir Comprar o primeiro livro Porque ele estava Super caro Nessa rede virtual Porque é uma edição bem rara Mas esse aqui então É o grande capital Do John dos Passos O segundo volume Dessa trilogia Pela editora Roku Comprei também De uma coleção Muito bacana Que eu já tinha um livro Da Virginia Woolf Agora eu comprei O do Jean Genet Que é O Diário de um Ladrão E é bem bonitinho Essa edição Ela tem essa folha creme Que é super confortável De ler Apesar da fonte Ser bem pequena Aí tem um livro Que eu comprei Foi de um grande Ele leu até A metade Ou até o final Até a metade E não estava gostando Muito dele Diz que podia ficar pra mim E eu vou ler Eu vou ver o que acho Que é depois do sexo Que é o Marcelo E depois que eu li A trilogia Millennium Eu fiquei bem interessada Em um policial Nórdico Acho que é nórdico Porque eu comecei A procurar em fóruns E no Goodreads Tem um grupo Que eu estou participando Inclusive Que o pessoal discute Bem empolgado Essa literatura policial Desses autores Lá daqueles países Do gelo E eu fiquei curiosa E resolvi comprar Afinal de contas Foi 10 reais Uma baita pexite Aí depois eu comprei Um outro policial De um autor Que eu não conhecia Por esse tipo de literatura Conhecia pelo teatro Pelos estudos teóricos Do teatro dele Que é o Augusto Voal E aqui é Jane Spittree Spittree Não sei como se pronuncia Parece ser bem legal É uma edição bem bonita Eu paguei 5 reais E ele é Prateado Aqui dos lados Ele é super Bonitão Bonitão Assim Bonitoso Eu ia dizer Todo cheio De uma diagramação De telentona E eu fiquei bem curiosa E por 5 reais Eu acho que vale a pena Descobrir outros lados Do Augusto Voal Aí tem mais 2 policiais O Jardineiro Noturno Do Jorge Pelecanos Que é O autor A indicação do Juliano Eu nunca li nada dele O Juliano já leu E já viu algumas séries Que tem roteiros Desse cara E disse que é muito boa Que ele escreve muito bem Então eu resolvi apostar Esse é da editora Planeta E aí tem Policial Espanhol Andrea Martini Jame Ribeira Com os mortos Não se brinca Me parece ser Bem interessante Esse é da mesma editora Daquele outro Noureguês É da Suma E achei bem interessante A sinopse dele Por isso que eu comprei E também Porque custou Só 10 reais Aliás Quase todos os livros Que eu comprei na feira Custaram só 10 reais Talvez por último Eu tentei dar uma separada Que na estante Que na estante O que que A minha estante Nunca nada organizava E ela é ainda provisória O que que eu tinha comprado E eu acabei Selecionando o que eu lembrava Tem algumas coisas Que eu acho que Eu deixei de lado Me parecia uma pilha bem maior Quando eu trouxe pra casa Doeu bastante carregar Com essa pós Que é o Mapa do Tempo Do Félix Palma Que é um livro Que eu já tinha visto Resenha em vários blogs É da Intrínseca Eu achei a capa muito bonita Fala sobre o Viaje no Tempo Que é um tema Que me interessa muito Quem me conhece Sabe que eu só vou chamar Do Dr. Luke Que é Só a melhor história De Viaje no Tempo De todos os tempos E aí eu resolvi comprar Porque falaram muito bem Desse livro Nas resinas Que eu li Buenas Então agora eu vou mostrar O segundo bloco de coisas Na verdade são presentes Que eu ganhei do Juliano Todos eles Um de Natal adiantado Super adiantado Ele me deu no início de dezembro E outro de Dia dos Professores Meu primeiro Dia dos Professores Como professora oficialmente Que foi então O Rei do Inverno Do Bernardo Cornwell Que é As Crônicas de Arte Volume 1 Eu ganhei esse livro Porque eu tava bem empolgada Fazendo um pequeno, pequeno, pequeno Pequeno trabalho Pra uma cadeira da graduação A única que eu tô fazendo Que eu fiz esse semestre Sobre As Brumas de Ávila Da Marilyn Zimmer Bradley Que eu tinha lido Os dois volumes no ano passado E agora eu comecei Esta semana A ler o terceiro volume Que eu já queria ter lido Há muito tempo atrás Mas Ficou meio Escanteado Devido a todas as coisas Que aconteceu nesse ano E aí ele viu Como eu fiquei empolgada Com a história do Arthur E resolveu Aliado a outras coisas Me presentear com este primeiro livro Das Crônicas de Arte Pra mim ver um outro aspecto da história Tem uma carta Estudando no meu colo Pra mim ver um outro aspecto da história Do Rei Arthur Que é uma história que eu gosto bastante Mas que eu só tinha mesmo Contato através do cinema E da literatura O primeiro contato que eu tive Foi com As Brumas de Ávila Então agora eu tenho O Bernard Farmer Para me fazer companhia Que Vou tomar um pouco Um presente E por último Mas não menos importante Uma Caixa Enorme E mais dois livros Enormes São Todos de uma mesma Série Vocês já devem saber qual é Que é As Crônicas de Gelo e Fogo Ou Game of Thrones Vamos começar mostrando os livros soltos Que são esses Dois pequenos volumes Que é O Festim dos Corvos E A Dança dos Dragões Livro 4 E livro 5 Que vão me fazer companhia Pelo ano inteiro No ano que vem Eu espero que consiga Terminar Pelo menos Os livros das temporadas Que já passaram Da série Game of Thrones Game of Thrones Eu já tenha Conseguido ler Eu não quero Na verdade eu ainda não sei Muito bem o que eu quero fazer Se eu quero ler os livros primeiros Ou ver as temporadas primeiras Eu ainda estou meio indeciso E depois Veio junto Tudo numa mega promoção de submarino Essa caixa Que é muito linda Um pequeno acidente Aconteceu aqui Que é Dos três primeiros livros Da coleção Então assim Todo mundo já deve ter visto Essa caixa Que é linda É enorme E eu vou tirar aqui os livros As Crônicas de Gelo e Fogo Livro 1 A Guerra dos Tronos Não precisa dizer Que a deita não é lenta Todo mundo já sabe A Fúria dos Reis As Crônicas de Gelo e Fogo Livro 2 E Nossa Esse é grande também Tormenta de Espadas Livro 3 Então é muita leitura Então é muita leitura Muito tempo de leitura E Vamos ver se eu consigo vencer Essa empreitada E a caixa é bem Bem forte Bem durinha É melhor do que caixas De seriados Que eu tenho Daquilo X por exemplo Que é uma caixa Nega Vai ser Essa caixa é muito boa Eu vejo que são só os três primeiros livros Que vêm nela Mas eu acho que pra fazer uma caixa Com todos os livros Vai precisar de muito papelão Vai ser muito difícil Para a edição Pocket Que saiu Conseguiram colocar os cinco livros Até também É meio Esses boxes são meio fajutos Porque não tem todos os livros Aí não lançados E eles pegam todos os livros Então E o fajuto tem um box De pedaços da série Mas como eu tava na promoção A caixa é realmente muito bonita Tem a imagem Da série Da primeira temporada E Eu achei bem bacana Um presente muito bom Eu fiquei bem feliz Com o livro ali E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês Tenham curtido um pouco A Willow Que veio fazer companhia aqui Fazer um pouco de arte Que é a mais nova membra Da família A Willow chegou aqui em outubro Não deu nem pra contar no blog Essa novidade Mas ela chegou aqui em outubro Eu tirei ela da rua A pobrezinha tava recebendo Até salgadinho De De comida Das crianças na rua E eu trouxe ela pra casa E disse vamos ver o que a gente faz Ela tá aqui até hoje E agora ela não vai mais embora Então Era isso Eu não vou dizer o que eu li Porque eu também Li pouquíssima coisa Eu acho que eu li Três ou quatro livros Nesses últimos três meses Tá muito Fá O meu ritmo de leitura Mas eu espero que em 2013 Eu espero que em 2013 Eu e vocês tenhamos muitos livros pra ler E leiamos muitos livros bons O que é o mais importante Então um feliz 2013 pra todos Não abandonem o blog Eu prometo que eu vou postar mais Eu prometo que eu vou atualizar mais As coisas por aqui no YouTube E no Trecos e Trafos Então não deixe de visitar De assinar o canal Se vocês gostaram Dar joinha ali embaixo Comentar no blog Comentar no YouTube Se vocês quiserem Que eu fale um pouquinho mais Sobre alguns desses livros Que eu mostrei Que foram muitos Eu sei É só deixar nos comentários Que eu faço outro vídeo Pra falar mais sobre o livro E tudo mais Então era isso Até a próxima Até o ano que vem Tchau